Vocês e a comunidade precisam valorizar mais os catequistas da caroca porque o trabalho que eles realizam é importante para que a igreja continue a existir porque eles preparam as pessoas não apenas para os sacramentos mas para a vida cristã Então a salva de palmas para todos os outros Muito bem Muita palma para a aula